Já pensou se você pudesse jogar um GTA RP Online diretamente do seu celular, totalmente de graça, junto com os seus amigos? Bom, hoje eu trago pra vocês aí o Play Vício Roleplay, rapaziada, isso mesmo. Um servidor de GTA Samp pra celular ou computador que você pode tá baixando e jogando junto com os seus amigos. E hoje eu vou ensinar vocês como você baixa, instala, cria a conta e ainda joga comigo, meu parceiro, isso mesmo. E ainda vou mostrar todas as coisas exclusivas que tem na cidade que só você aí que entrar vai poder aí ver, beleza? Pra começar a nossa instalação é muito fácil, beleza? Você vem aqui na Play Store e pesquisa aí Play Vício, ok? Pesquisou Play Vício, você vem no primeiro aqui e clica em Instalar. Ele vai começar a instalar o launcher aí do Play Vício e aí você clica em Jogar. Assim que você clicar em Jogar, ele vai aparecer aquela mensagem de promoção e mais duas opções, que é Jogar ou a opção da loja. Aqui na loja você pode adquirir algumas coisas que você queira aí, carros, acessórios, cões, famílias, organizações, VIP, essas coisas. Mas a gente vai vir aqui no Jogar. Por que que ele é totalmente de graça, galera? Porque simplesmente se você não tiver o GTA, ele te dá. Então você vai clicar em Permitir aqui e Permitir o microfone. Nisso ele vai verificar aqui que você não tem o GTA, ó. Nova atualização encontrada, deseja utilizar? Você confirma e aí agora ele vai começar a preparar pra instalar o seu GTA, ó. 2 gigas e 8. Então ele vai instalar aqui o GTA e eu já volto. Bom, ele tá chegando aqui no final do meu, já tá em 98% e ele vai terminar de atualizar. Beleza? Atualizou os arquivos e aí ele vai completar a instalação. Agora que ele completou a instalação, você tem os servidores que você pode jogar. O Red ou o Fenix. No meu caso, a gente vai jogar no servidor Fenix. Então entra nele e vem criar sua gangue junto comigo. Aqui você põe o meu nome, no caso aqui o meu é o Alisson God, né? Então eu coloco Alisson Underline God e clico em jogar e vou fazer o meu login. Aqui a gente tem a tela de abertura, uma tela muito da hora, velho, aqui do Play Vício. E vamos lá, ó. Espere por favor. Caraca, top, hein, mano? Aí, beleza. Aqui já tem aqui pra gente poder entrar. Então a gente entra. Ok, beleza. Aí você vai ou se registrar, beleza? Ou entrar mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar pelo PC que eu já tenho. Bom, começou a tocar uma música ali, então eu resolvi entrar pelo computador, beleza? Porque aí fica até melhor pra eu poder gravar e mostrar pra vocês. Coloquei a minha senha, entrei na cidade, beleza? O que que acontece, galera? Dois avisos, tá? Vocês vão perceber que o meu jogo vai ficar mais bonito, porque eu utilizo um mod gráfico. Caso vocês queiram aí, comenta a hashtag EuQueroSeuMod, beleza? E aí eu posso pensar de passar pra vocês. E também tem que deixar o like no vídeo, beleza? Outro aviso. Tá vendo que aqui em cima, ó, a minha barrinha aqui tá meio que bugada na frente do dinheiro. Isso é só pra mim, beleza? Não é o servidor. Até avisei aí a galera e tal. Mas enfim, entramos na cidade e bora se divertir, porque é o seguinte. Se você acabou de criar sua conta e entrou, você vai fazer o quê? Você tem dois ajudantes, que é o José. Você pode vir aqui e falar com ele, ó. E aí, José? Aí aqui, ó, ajuda com o servidor, com o Discord, casa, celular, tá vendo? Que a gente precisa e tudo mais. Ou, se você já quiser começar a trabalhar, você fala com o Jeremy, tá? Que são os tutoriais. Conversa com ele. E aí você fala, opa, o que eu tô fazendo aqui? Como encontro uma autoescola? Como fazer pra tirar passaporte? Que, inclusive, eu já tenho o meu. Mas, é o seguinte. Olha ali, cara. Lá no meu canto, lá, ó. Dá uma olhada ali, ó. Naquele canto, na verdade, ó. Atributos. Força, resistência e estamina. É que eu já pulei essa parte. Mas quando você cria o personagem, você vai ter aí alguns pontos pra distribuir no seu personagem. No meu caso aqui, cara, eu coloquei muito na mira. Eu não coloquei tanto pra ele correr e tals. Então, você escolhe no que você quer colocar. Então, já deixa eu spawnar meu brabão aqui. Boa! Ó, 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 ó. Barra, GPS. Beleza? Locais importantes. Prefeitura. Já marquei aqui na prefeitura. Ó, ó o Rornetão. Ó o Rornetão. Ó o Rornetão, meu parceiro. Você é louco, meu mano. Nossa, cara. O Rornetão lindo demais. É o seguinte. Utilizem muito o barra GPS porque ele vai te ajudar demais, galera. A cidade tem muita coisa. Não consigo mostrar tudo num vídeo só. Mas, enfim. Lembra que eu falei que você vem sem identificação aqui na cidade? Então, você vai vir aqui na prefeitura. Você vai ter que falar aqui com ele aqui, ó. É o Marcelo. Ô, Marcelo. Tudo bom? Aonde que eu faço pra tirar meu RG? Aí ele vai te falar ali, ó. Pra tirar RG, vai na elevadora à esquerda. Aí você tem que ir ali na elevadora, ó. Beleza? A gente vem aqui no segundo andar. Pronto. Aí deixa eu vir aqui. Aí a gente vem aqui e tira o nosso RG. No meu caso, eu já tirei o meu RG, beleza? Você clica aqui, tira o seu. E você vai aparecer bem aqui e tira o seu RG. Vamos lá pra fora pegar minha moto. Já tô com a minha moto aqui. E é o seguinte, galera. Uma coisa muito importante. Quando vocês entrarem, tirou o RG, segunda coisa. Vem aqui na Fenix Eletrônicos e compre o seu celular, beleza? Eu já comprei o meu e tals. Você comprou um chip. E eu comprei esse Google, né? Google Pixel 3. Aqui, ó. Comprei ele, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Abrir. Pronto. Aí, galera. Aqui tá o nosso celular e tudo mais. A gente pode utilizar ele aqui e tals. Beleza? Vem aqui. E olha só o tanto de coisa que tem. Tem iFood, WhatsApp, tem Discord, ó. Se você clicar no Discord, já vai aparecer algumas salas. Então, você pode vir com seus amigos aqui e ficar no Discord também. Tem o WhatsApp. Você pode trocar umas ideias com a gata e tudo mais, tá? Ó, LX pra anunciar suas coisas. Spotify pra ouvir música. Beleza? E falando em iFood, tem os trabalhos, tá bom? Era bom a gente ver a questão desse trabalho aí. Porque você pode trabalhar de iFood, sabia? Aqui, ó. Ó, ó o iFoodzão aí, rapaziada. Aí. Ó o iFood aqui, meu parceiro. Então, você pode vir e pode trabalhar de iFood, que é bem fácil. É bem tranquilo mesmo. Tá bom? É só você dar barra GPS. Trabalho para iniciantes. Aqui, ó. iFood. Beleza? Aí, você vem aqui, ó. Fala aqui com ele, né? E tudo mais aqui no HQ. Aí, você vem aqui, ó. iFoodzão. Beleza? Credo, moleque! A minha roupinha de iFood. Aí, meu parceiro? Nossa! Minha motinha de iFood. Toma, meu mano. E aí, beleza? Tranquilo? Toma. Toma. Aqui, ó. Ó. Ha, 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 ha. A gente consegue até trabalhar de iFood, meu camarada. Tá maluco? Já saí e já vim aqui para o outro lado, rapaziada. Porque olha só, mano. Desmanche Play Vício. Isso mesmo. Você pode encostar aqui. Você vai e desmancha seu carro aí. Desmancha o que você quiser. Obviamente, não vou desmanchar meu hornetão. Beleza? Só que você tem que tomar cuidado, cara. O desmanche fica logo aqui, ó. Do ladinho de uma favela, meu parceiro. Do ladinho de uma quebrada. Então, se você vier meter o louco aqui, é perigoso os caras pegarem e te meter pipoca, hein? Você tem que ficar ligeiro, ó. Porque você passa dentro da quebrada. Mas, enfim. Vamos continuar no nosso rolezão aqui, ó. Ó. Toma. Hornetão na quebrada, parça. Ha, ha, ha. Chegamos, galera. Chegamos o que eu queria mostrar para vocês, velho. PV Max Cinema. É isso mesmo. Se você quiser vir aqui, chamar a gata e tudo mais. Cineminha, pá. De boinha. Você compra um bilhete aqui para ver o filme. Tá vendo aqui, ó. Ahn. Comprar ingresso e tudo mais. Deixa eu ver. Vai ter um aqui, ó. Vai ter série, guerra nuclear e tal. Então, liga. Aí você sobe aqui. Entra. E assiste o filmizão. Chegamos o bloqueio fantástico. Pelo amor, hein. Outra parada também interessante, mano. É o sistema de academia das cidades. Ela ajuda muito na sua resistência. Então, conforme você vai aí malhando, conforme você vai fazendo as coisas, ela te ajuda. Que são duas que tem no servidor, beleza? Na verdade, são mais que duas. Só que, cara, eu quero mostrar para vocês como é funcionar. Olha só. Tem essa gratuita aqui na praça mesmo, ó. Que você pode pegar e você pode começar a correr. Tá vendo? Vai aqui na velocidadezinha. Aí você vai treinando. Tem a academia própria do servidor. Só que eu vim nessa daqui de graça para poder mostrar para vocês aí que funciona normalzinho, né? E uma coisa muito legal. Cara, deixa eu fazer o seguinte. Sair do emprego. Deixa eu ver. Aí, saí. Pronto. E aí eu vou mostrar uma parada, cara, que é mineração, rapaziada. Isso mesmo. Tá vendo aqui, ó? Lojinha da Alienware. Por que que tem essa loja da Alienware, rapaziada? Olha isso, cara. Você pode minerar bitcoins, velho. É isso mesmo. Você pode vir aqui. Vem aqui e fala com o cara. Compra uma placa de vídeo. Compra todos os acessórios necessários. E vai minerar no baú, né? Que é no galpão. Galpão não é... Como é que fala? O depósito da sua casa. Tá ligado? Da sua propriedade. Vamos lá. Estamos chegando aqui na minha casa. Olha isso, velho. Tá maluco? Olha a estatuzinha ali. Playbiz, roleplay. Você é louco, meu parceiro? Tá maluco? Então é aquilo lá. Você vai e vai comprar a placa de vídeo. Os outros acessórios também, que não é só a placa de vídeo. Beleza? Vai vir aqui na sua casa e vai minerar, rapaziada. E você vai aí entrar lá na parte de baixo. Deixa eu achar aqui onde que era a partezinha mesmo. Aqui. Aqui. É entrar no porão. É porão, rapaziada. Eu tava falando errado aqui. Porão. Olha isso daqui, meu amigo. Olha isso. Olha isso. Simplesmente um porão de mineração, cara. É isso mesmo. Você pode vir aqui e pode minerar. Eu preciso comprar minhas placas de vídeo ainda. Então, se eu conseguir, cara. Eu ganho coins. Eu ganho um monte de coisa aqui. Consigo fazer várias coisas aqui minerando, cara. Oxi. O que é isso? Olha, meu amigo. Tudo bom? Eu, hein? Eu que não vou ficar aí, ó. Fechei. Cadê? Vamos pegar meu hornetão. Saíro de casa. Pronto. Vou pegar meu hornetão ali. E caso você estiver procurando a academia, ó. Aqui, ó. Pênix Academia, meu parceiro. Ela fica aqui na outra cidadezinha aqui em cima. Beleza? Perto dos galpões e tudo mais, ó. E aí você pode estar utilizando. Igual eu falei pra vocês, ó. Mano, essa academia é muito louca. Ela te dá alguns pontos, né? Então você pode ficar mais forte, aumentar seu fôlego. Tá vendo aqui, ó. É uma academia exclusiva, rapaziada. Aqui da cidade que você pode estar aí utilizando, beleza? Pode estar... Ó. Achei que ia estar escrito Cobra Kai. Hum. Hum. Vamos lá, então. Porque eu quero ir ali. Eu já tô chegando no negocinho ali de bet. É isso mesmo, mano. Tem como você fazer apostinha, galera. Aqui no Sampbet. Aí, ó. Empresas de aposta. Olha isso daí, rapaziada. Tudo fictício e tudo mais, hein. Aí, ó. Você vem aqui. Beleza. E olha aí, cara. Tem até as cadeirinhas aqui, ó. Poder fazer umas apostinhas. Pode apostar em luta, em cavalo. Em vários outros negócios aí. Dá pra você brincar aqui e tudo mais. Não só aqui. Beleza. Olha aí, mano. Mas ficou muito louco esse Sampbet, né? Aqui, ó. Vem aqui. Pode fazer uma apostinha e tal. Sampbet, pá. Aí vai ter um monte de gente aqui olhando também, ó. Olhando você fazer a aposta. Só que, cara. Não é só aqui que você pode apostar. Você pode apostar também lá no cassino. Vocês acreditam? Vocês podem encostar aqui, ó. Cassino aqui, ó. Playvício. Cassininho, meu parceiro. Olha isso, cara. Exclusivinha dos caras aqui. Olha que bonitão, velho. Ó. Você é louco. Aí tem as mesinhas aqui que a gente pode estar jogando aqui. O que é isso aqui? É dadinho de sorte? Qual que é? Mesa de dados. Ah, sabia que era de dados isso daqui. O que é isso aqui? É poker? Ah, é blackjack. Blackjack. Também dá pra gente jogar aqui um blackjackzinho. Pra jogar é muito de boa, cara. É só vir aqui, ó. Na entrada aqui. Cadê a entradinha? Tem que vir aqui e comprar umas fichas. Tá vendo aqui, ó? Comprar umas fichas aqui com a moça aqui, ó. Comprar ficha. Vou comprar, sei lá, é... É... Mil. Mil fichas. Pronto. Eu consigo jogar nessas maquininhas aqui, ó. Vou colocar 50. Play. Será que vem alguma coisinha? Vem? Uh! 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 Não, você não deixou seu like depois disso, meu parceiro. Você tem que deixar o like agora, meu mano. Ganhei! Ganhei! Eu não acredito nisso. Eu ganhei, cara. Eu ganhei. Tá maluco, velho? Eu sou muito bom nisso daqui. Bom, como eu ganhei, eu já vou sair, né? Porque tá ligado, meu parceiro. Uma coisa muito importante. Se você roubar aqui no cassino, cara, você vai ser preso. E se você for preso... Se liga só, rapaziada. Eu entrei aqui no TikTok do PlayVice, mano. E se liga só, cara. Se você for preso, você tem que trabalhar na prisão. É isso mesmo, ó. Você vai pegar e você vai trabalhar na prisão pra poder aí diminuir um pouco das suas horas, entendeu? Então, você vai ter que pegar carne e cortar. Você vai ter que fazer vários outros tipos de trabalho aí pra diminuir a sua pena. Lava a roupa, tá vendo aí, ó? Você vai na loja de roupa, vai lá, lava a roupa e tudo mais aí. Roupa suja. Pra você poder conseguir diminuir a sua pena. Então, cara, eu não fui preso, mas eu queria muito mostrar isso aí pra vocês. Mas eu tô mostrando em vídeo pra vocês verem aí como que funciona. Mas, galera... Seguinte, mais um aviso também muito importante que eu já recebi em primeira mão o novo launcher que vai tá saindo na PlayStores. É esse daqui. Essa interface que vocês estão vendo. Esse vai ser o novo launcher do PlayVice. Vocês podem ver que ele já até te pergunta sobre a atualização. Aí você confirma e vai ficar atualizando. Por que que esse launcher tá chegando por agora, rapaziada? Esse daqui é um launcher que ele vai ser meio que global, entendeu? Então você vai poder conectar todos os servidores utilizando o mesmo IP. Isso aqui é muito incrível, muito surreal mesmo. Então eu vou deixar atualizando só pra vocês verem aí um pedacinho como funciona. O meu já tá chegando no finalzinho, já tá terminando de atualizar isso daqui, cara. Um spoilerzão do que o PlayVice tá trazendo pra vocês aí agora futuramente, tá bom? Então aqui, como eu mostrei pra vocês, vai ter o servidor Red e o servidor Fenix. Pode ver ali que tá muito mais detalhado, tá muito mais bonito esse aplicativo. Então tem a aba aqui, vai ter a aba de parceiros, vai ter a aba de favoritos, vai ter a aba ali do oficial e tudo mais. Então joga no servidor Fenix que é onde eu vou jogar, cara. E galera, esse aí é o novo servidorzinho do PlayVice Roleplay. O link do canal deles tá aqui na descrição, link de login, link de como instalar, link de tudo. Tá tudo aqui na descrição e no comentário fixado. E eu quero saber aí, você vai baixar o PlayVice? Vai começar a jogar? Se começar a jogar, eu vou ter que fazer uma ganguezinha lá, hein? Vamos montar a tropa do God lá? Vamos fazer a tropa do God lá no PlayVice, mano? A cidade tá muito louca, é muita coisa nova na cidade. Eu vou agora aproveitar, já vou começar a farmar, porque quando você chegar, eu já vou estar poderoso, beleza? Então é isso, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo. Tamo junto, até o próximo vídeo, falou, é nóis, eu fui! Oi, 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 oi!